O Homem que Mordeu o Cão Título este episódio, os mosquitos recordam os assentos de sanita que lhes atiramos E ainda, moda jovem, jovem, jovem Vamos aí Bom, eis uma notícia daquelas que só o título define o que é a mística desta rubrica Reparem, homem atira assento de sanita à casa de ex-mulher Oi? É incrível, vem de Union County, na América Jerry Benton, um homem de 60 anos Foi preso por vandalismo depois de atirar um assento de sanita contra a casa da ex-mulher O embate do assento da sanita contra a casa não fez estragos O problema foi que o assento da sanita bateu numa janela, não a partiu Fez ricochete e acertou no carro da ex-mulher que estava ali estacionada ao pé da casa E aí sim, no carro, fez um pequeno risco E o homem foi preso E é isto, não há mais nada para contar sobre esta história Mas eu gosto, eu gosto Eu gosto porque estou a imaginar o homem em casa a olhar em redor e a pensar Como é que eu poderei exercer vingança e provocar estragos na casa dela E numa casa há milhares de coisas que fazem mais estragos Mas ele optou pelo assento da sanita Ele tirou o assento e lá foi ele a pensar Eu já lhe digo, como é que elas cantam? Há de levar com esta argola Estou a imaginar um amigo dele a dizer-lhe Não seria mais eficaz um martelo? E ele, mais eficaz com o assento de retrete? Estás maluco ou o quê? Sabe o que é que eu mais gosto dessa história? O trabalho que ele teve para tirar o assento Tirou o assento porque aquilo ainda é preciso É preciso desaparafusar É preciso desaparafusar, exatamente E será que comprou um novo? Pois não sei Ou possivelmente pegou naquele e depois chegou a casa, pôs outra vez E passou Ensinei-lhe das boas Nunca vamos cobrir Exato Bom, nós temos uma relação muito fria e cruel com algumas espécies de animais Os mosquitos, por exemplo, eles querem o nosso sangue e nós matamos-los Matamos os mosquitos antes de sabermos mais sobre eles Não é que depois de sabermos percamos a vontade de dar cabo deles Eu adoro bichos, mas no que toca aos mosquitos Temos objetivamente uma guerra em curso, não é? Com eles Que nunca irá terminar Mas dei por mim a pensar Menos com os bichos de conta Eu não tenho qualquer problema com os bichos de conta Nós somos muito amigos dos bichos de conta Esta é que Tozé sabe tudo, Tozé não falha Exatamente Tozé, o bichos de conta, adivinhou a vitória de protocolos romanórios Se calhar com alguma ajuda nossa Não, não, quase nada Mas dei por mim a pensar Eu mato os mosquitos sem saber exatamente quem são eles E quais os seus projetos, que sonhos têm O que lhes vai nas suas pequenitas cabeças Marcos são mosquitos Mas surge um estudo que sobrepare a cabeça de um mosquito Não há cabeça nenhuma num mosquito Sabe o que é que vai? Nheca Um estudo do Virginia Tech Que é o Instituto Superior Técnico da Virginia Que não é uma senhora Não é o Instituto Superior Técnico da Virginia Da Maria Odete Não, é um sítio na América, Virginia Estudo esse que revela coisas surpreendentes sobre os mosquitos Nomeadamente porque é que Muitas vezes quando estamos com uma pessoa e os mosquitos andam pela zona Um de nós acorda coberto de babas e a outra pessoa não Uma das coisas que este estudo prova é que eles não querem qualquer sangue Os sacanas dos mosquitos são refinados e são esquisitos no seu gosto O nosso sangue para eles é tipo vinho Eles são verdadeiros enólogos No mundo dos mosquitos deve haver revistas com textos críticos sobre o nosso sangue A sério? É verdade, os mosquitos atacam as pessoas que têm o sangue que lhe sabe melhor O sangue mais docinho Por isso, da próxima vez que acordarem cheio de borbulhas Vejam o copo meio cheio O vosso sangue é delicioso É bom sangue Mas eu acho que, por exemplo, na comporta os mosquitos não são esquisitos Não, é para tudo Aquilo vai tudo Vai tudo Acabam por ser, eles depois com o teste Eles bebem 20 pacotes Achas que há mosquitos enólogos, não é? Há mosquitos enólogos Que vão ao nosso sangue e fazem um... Por exemplo, vocês acordam muitas vezes cheios de babas ou não? Algumas vezes, sim Eu nem por isso dava só de vez em quando Mas as pessoas que acordam cheias de babas Podem com toda a certeza Assumir a alcunha de o pera manca Boa Bom, o que significa isto? Que se não matarem um mosquito numa noite E ele tiver gostado do vosso sangue na noite seguinte Ele já não vai perder tempo a ir a outros corpos, ok? Ele sabe que vocês são o néctar E isto é extraordinário Isto da memória dos mosquitos Vão buscar a mesma garrafa? É isso, exatamente Mesmo que eu troque de roupa com alguém? Sim Ele sabe que sou eu? Sabe, sabe Mesmo se pudesse uma peruca O mesmo estudo diz que Por muito que isto seja uma seca Tendo em conta a hora A que normalmente estas guerras acontecem Vale a pena investir em gesticular muito para os afastar Porque a memória dos mosquitos Faz com que eles se lembrem Quem são as pessoas que os sacodem mais E na noite seguinte tendem a não se meter com elas Ok Incrível Incrível a memória dos mosquitos Outra coisa que isto tudo diz É que eles são ótimos também Com números de telefone Com números de telefone Nesta parte já não Mas era ótimo Agora a memória deles A urina está na moda Que bela transição Mais de 20 anos desta rubrica E creio que nunca pensei Que alguma vez fosse começar uma notícia Com essas palavras Bom, há uns dias nós falámos aqui Daquela senhora que está a fazer furor Por essas interwebs A senhora americana Que atribui o seu bom aspecto E a sua saúde de ferro À urina do cão E eu encontrei um novo artigo detalhado Sobre ela Em que ela diz Até parece que eu brilho Pois, claro Está-lhe o bom aspecto que tenho Sim, sim, sim Ela diz também Diz também que essa curiosa bebida Lhe acabou com o acne Eu imagino o acne a sair dela De livre e espontânea vontade Imagino o acne a fazer as malas E a dizer Desculpem, mas isto não Mas também acabou com a vida social E agora Tenho aqui a notícia Da estilista britânica Alice Potts Curiosamente esta noite Esta senhora caiu na minha casa Que eu bem a ouvi Pois realmente choveu a Potts Era esta piada Eu basicamente Eu tojo esta notícia Para contar esta piada Olha, palma e meia Mas Alice Potts Ela é estilista E renegou Nas roupas que queria Coisas como lantijolas Botões E quaisquer outros acessórios Em plástico Para ela o que está a dar agora É cristais de fluidos corporais Ela tem à venda Sapatos que parecem decorados Com cristais E são só que de suor Outra chanfrada E tem também no seu catálogo Uma estola de pele falsa Adornada com pequenos E dourados botões Feitos de cristais de urina É ela que os faz? É Eu não quis aprofundar Da altura Mas isso é o que eu tenho que saber Como é que ela transforma urina em cristal Ela diz que há Urina em cristal Há fungos no corpo humano Que ela diz que pretende usar É pá Sob a forma de cristais Em próximas peças de roupa Não, não Eu prefiro vestir É que o que fica bem Oh, querido A sério Era preciso de um cristal Nem sabes Tudo onde isso vai, mulher Mas a notícia não explica Como é que se cristaliza Mas eu pessoalmente Acho que não ganho nada em saber Não, não Acho que nenhum de nós ganho Se sentar assim Mantenho o mistério Mantenho o mistério Nem os ouvintes Fiquei a pensar naquilo dos mosquitos A escolherem o sangue É incrível, não é? Os mosquitos têm uma época O vivino E dizem A cotação do sangue desta senhora Ah não, isto é muito mal Se fosse o ano passado A colheita do ano passado Agora está Eu tinha isso na cabeça Até ouvir falar de uma senhora Que te xixi faz cristais O homem que mordeu o carro É louco, não Se fosse o homem fazia em arco Cristal de arco Isto é Swarovski Não, não Isto é Swarovski Opa, Marcos Swarovski Muito bom Parabéns Obrigado Parabéns Muito parabéns Swarovski